Quero novamente desejar uma boa noite a todos, reportar a palavra do vereador Emerson na tribuna, agradecer as palavras, me parabenizou, mas eu entrego esses parabéns à comunidade do bairro Limeira, que tem uma diretoria forte, unida, que sabe como cobrar, isso é reflexo de cobrança. O material foi levado lá porque houve uma cobrança e tem que aproveitar enquanto a comunidade está disposta a ajudar, senão acaba deteriorando ainda mais os prédios e deu-os o livre acontecer algo que aconteceu alguns dias atrás, onde uma associação pegou fogo. Então tem que aproveitar que as comunidades estão unidas e realmente levar esses materiais, já que a mão de obra entra quase que toda ela da comunidade, então vai ser trocado toda a cobertura do centro comunitário do bairro Limeira. Quero parabenizar o Santinho que esteve no sábado lá na comunidade, ajudou a descarregar 1.500 metros de madeira para começar a fazer a estrutura para colocar cobertura. Vai ser entregue mais madeira, porque é muito pouco o que foi. Mas isso, de certo ponto, mostra que a vontade da administração é realmente olhar pelos bairros. Começou lá, já tem orçamento de algumas outras associações, como estava conversando com a vereadora Alandre, com o vereador Gilmar e com o vereador César. Quero parabenizar aqui o Sadi, pela brilhante associação que ele tem lá no Panorama, e isso com certeza é fruto de união da comunidade. Quantas vezes você vê a associação de moradores que você forma uma chapa com no mínimo 12, mas no final fica em um, em dois. E aí como você vai trabalhar? Então você tem que ter uma comunidade realmente unida e forte. Aí as coisas caminham. O vereador falou também do conjunto Hortz-Valdraff. Eu agora, depois da sessão, vou visitar um amigo lá no Hortz, amigo teu também, que é o Denner. Saindo da sessão, vou lá. E a tua preocupação com o lazer de lá, eu levantei na entrevista que eu dei na Jovem Pan, alguns dias atrás, e também corroboro da ideia que esses oito parquinhos que vão ser instalados têm que ser nas comunidades onde há um número grande de crianças e na periferia. porque essas crianças são as que mais necessitam de um lazer. Porque elas, muitas vezes, não têm como vir até o centro da cidade para brincar na Praça Coronel Amazonas, que agora está sendo revitalizada, que tinha um parquinho ali, ou na Praça Expedicionário. Então tem que levar até elas, para elas se sentirem que têm na própria comunidade um local para se fazer um lazer, para ficar no sábado, para ficar no domingo, um local atraente. Também, a preocupação do Hortz é quanto às cartas que não vão lá no conjunto, não é, professor Jair? E, em conversa com o professor Jair, hoje pela manhã, discutimos e, por parte da Prefeitura, todos os andamentos de papelar, está tudo correto. Agora, somente o Correio estender o atendimento até eles. 200 abrigos de passageiros vão ser instalados por parte da administração. A gente faz ofício de gabinete, faz indicação, faz requerimento. Acho que todos os vereadores aqui já pediram abrigos. E 200 realmente é pouco. para o tanto de... Eu acho pouco. Há mais 200 que o deputado, o Sembacre, líder do governo, conseguiu para a União da Vitória, aí vai fechar. Então, logo, logo, esses 200 já estão licitados, começam a ser instalados e, logo que chegar esses outros 200 do Estado do Paraná, quase que a totalidade dos abrigos aí estarão bem servidos. A região sul deve ser lembrada também há dias atrás, em recesso. Os vereadores estiveram em Curitiba para assinar o convênio da Marechal Deodoro. Vale destacar aqui também o exímio, o trabalho do deputado Hustin. Novamente, tenho que parabenizar ele por olhar sempre pela região sul. Ele que é muito lembrado na região sul e isso mostra, essa assinatura do convênio mostra por que ele é sempre lembrado. Porque sempre está olhando por lá, sempre está levando coisas para lá e essa importante obra da principal via da região sul logo, logo, estará revitalizada. De hoje seria isso, presidente. Obrigado.